Fala galera! Leper Square Square na área, trazendo para vocês mais um vídeo. Vamos dar continuidade no Bloodborne. No último vídeo, quem não viu, eu matei o padre Gascoigne aqui nesse cemitério. A batalha é bem intensa, vale a pena conferir. Volta lá no canal e dá uma olhada. E vamos dar continuidade então aqui na exploração. Então matando ele a gente consegue seguir por aqui. Vamos ver o que a gente encontra de bom. Opa! Tá fechado. Deixa eu ver se esse portão aqui vai se abrir. Abriu. Ah, beleza. Se abriu. Ah, tem uma escada aqui. Segui. O padre Gascoigne foi uma batalha bem tensa, né? Eu matei ele de primeira, mas eu fiquei até surpreso. Caramba! Aquela segunda forma dele é punk. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Aranha esconde todo tipo de ritual e mantém nosso perdido mestre longe de nós. Uma pena. Isso faz minha cabeça tremer. Opa! Droga! Acertei errado. Ó, tem um baú aqui. Esse me lembra Zelda. Ferramenta de gema de sangue de oficina. Provavelmente serve para upar a arma. Abrir a porta. Ah! Uma nova área aí. A arquitetura desse jogo, ó. Gótica. Toda caprichada, cara. Olha só que lindo. Grilha sonora de fundo. Esse sino também. Deixa o jogo, ó. Distrito da Catedral. Quebrar tudo aqui. Ah! Tem uma nova lâmpada aqui, ó. Maravilha! Consegui vir direto para cá. Beleza. Cara, esse monte de coisa aí parece que só serve para... Você quebra, 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 mas não adianta nada. Vamos dar uma explorada aqui. Deixa eu pensar. Ah! Ah! Deixa eu ir aqui primeiro. Ó, aqui já são novos inimigos, ó. O tamanho desse bicho. Ai, caramba! Os bichos já vão mudando as suas características. Ficam mais fortinhos, né? Quem golpe sobe para matar, deveria matar. Aê! Beleza! Mais um aqui para dar um susto. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Parece que não tem nada aqui. A linha onde eu matei os corvos. Tem alguma coisa? Nada também? Não. Aqui em cima tem um portão fechado. Que para abrir tem que... Você tem que conseguir uma grana. Parece que tem que ter uma chave especial. Nossa, minha vida! Tem que tomar cuidado aqui. Estou aqui brincando. Pensando que é isso. É algum joguinho bobo. Mas não, né? Bom, isso é um joguinho. Bom, eu ganhei frasco de sangue. Ó. Aqui tem... Aqui tem... Aqui para abrir, ó. Eu vou precisar de uma chave especial. Não abre. Bom, vamos lá. Será que aqui tem alguma passagem? Acho que não. Beleza. Mais nada aqui. Por enquanto. Então vamos explorar aqui. A parte debaixo do distrito catedral. Morreu. É muita coisa para se explorar nesse jogo. Caramba. E aí, garoto. Então ele me bate. Se eu conseguir revidar em um período de tempo rápido, eu consigo recuperar minha vida. Ó, aqui vai ter uma igreja. Será que eu exploro aqui? Vamos lá. Não tenho nada a perder mesmo. Esse cachorro aqui é rápido. Tem muito gato com ele. Vai, 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 vai. Olha o cachorro. Cachorro chato que velho. Meu Deus. O cachorro junto com o Otis, ele fica com um fome chato. Porque ele é rápido. De você... De você... Para você bater nele. Deixa eu ver aqui como é que eu... Deixa eu pôr a lanterna aqui. Deixa eu pôr a lanterna aqui. E aí, deixa eu pôr a lanterna aqui. Peraí. Tem ar. É, eu tô sem toche aqui. Para usar na outra mão. Que é deixar mais claro, né? Essas áreas escuras. dar uma explorada aqui as áreas são muito grandes bem extensas sempre tem alguma coisinha sobrando vixi Maria tem um cara lá em cima deixa eu ver aqui vamos lá ah caramba esse cachorro a armadilha a armadilha vem cá cachorro tá vendo ele vem de uma vez maldito agora eu vou lá pegar aquele cara só de raiva aquele sniper esquema do sniper aqui é só a bala dele você consegue enxergar então dá pra revidar ele de boa beleza matei vamos ver se tem alguma coisa aqui bacana pra nós ó tem uma porta aqui ó abriu uma tumba ali ó bacana deixa eu olhar aqui antes parece que eu não vim aqui né tem muita coisa cara olha só vamos ver aqui você caça feras não caça eu sabia foi exatamente assim que comecei ah perdoa-me pode me chamar de Alfred protegido de mestre Rogarius caçador de sangue vis então o que você diz nossa presa pode ser diferente mas somos caçadores nós dois por que não cooperamos e discutimos as coisas que aprendemos muito bom muito bom mesmo pegue isso para celebrar nosso companheirismo papel de fogo rezar caçar feras é uma prática sagrada que o bom sangue guie seu caminho caça feras é uma prática sagrada é nessa mitologia dentro desse jogo caçador é um cara especial né já que ele está combatendo a praga que se alostrou vamos lá então liberamos essa opa tem um bicho aqui me seguindo meu Deus morreu vamos descer aqui arquitetura bem bacana né consegui um troféu aí acho que não tem mais nada aqui vamos descer está tudo escuro a falta da lanterna nessas horas é ruim opa caramba olha o bicho aqui ah matei um lobo logo de cara nesse escuro aqui hein é tenso olha a barulheira a barulheira nossa muito barulho nada de item vamos descendo aqui olha tem uma escada aqui ah tem uma lanterna aqui e aí garoto mais um mais um uma lanterna liberada sempre bom vamos ver que lugar é esse aqui será que eu não tenho mesmo deixa eu olhar os itens aqui coquetel molotov bom é parece que eu não tenho deixa eu voltar lá no sonho do caçador vou dar uma olhada vou gastar as gemas que eu ganhei né é sempre bom já vou subir meu nível antes que eu antes que eu perca elas pra alguém aqui muito bem deixe-me vou aumentar vitalidade adeus bom caçador e aqui vamos ver se eu consigo aqui é onde eu compro os itens né ah tá nada de interessante dá uma olhada nas armas ali se dá pra melhorar a minha arma fortificar ó dá pra melhorar a minha arma colocar uma gema de sangue nela ó vai ficar um pouco maior que mais fortificar a arma machado aí dei mais uma upada nela agora eu vou dar uma reparada reparar é ué será que ela já tá ok bom então sendo assim eu vou avançar antiga antiga yarnam acho que é lá joguinho é bom viu mas é longo tem coisa pra caramba pra explorar eu quero terminar eu quero terminar ele pra poder partir pros próximos jogos cara porque é se não fica se não dá um pouco de frustração sabe você ficar pegando esses jogos que tem é meio que mundo aberto e e não jogar vamos ver aqui se abre opa opa dê a volta agora mesmo a velha yarna queimada e abandonada pelos homens agora serve de lar apenas para as velas elas não representam o perigo para os que estão acima dê a volta ou o caçador se derrotará com a caçada bom jeito aqui é explorar antiga yarna uma cidade meio tensa vamos tentar explorar um pouco dela aqui e aí eu finalizo ó novas criaturas já é um local mais provavelmente mais mais chatos de de se domar né ai caramba esses bichos aqui surgem da da fumaça morre ae garoto ó peguei mais uma gema ae garoto pronto matei vamos bora seguir aqui será que tem porta aqui não achei que ia ter alguém para conversar ali tá vendo que o lugar é bem tenebroso essa opa tem que ficar atento no som eu só vi os passos dele vindo e me esquivei eles surgem das fumaças é é bem para dar susto mesmo deixa eu ver se tem alguma coisa aqui ó tem alguma coisa aqui tá vendo tem que explorar cada canto sempre tem alguma coisinha vamos lá você é um caçador abertoso nossa mãe deixa eu cair aqui ai aqui vou passar direto opa copo forte ó bicho pegando por trás meu deus ai mata 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 são dois aqui agora hum vou me recuperar aqui ai matei bom vamos lá passei aqui também matei 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 os dois um flasco de sangue aqui para recuperar aqui é uma parte tensa agora deixa eu ver aqui aqui tem uma entradinha vou cair aqui deixa eu ver aqui 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 ah ó eu passei direto correndo ixi maria veio uma renta atrás de mim será que tem alguma saída aqui para mim ah aqui deve ser a passage secreta consegui subir o veneno está me matando preciso subir logo aqui beleza consegui liberar um atalho já beleza voltando voltando bom liberando esse atalho aqui eu já finalizo esse gameplay espero que vocês tenham gostado se gostou deixe aquele like a partir daqui a gente já vai já está próximo a um próximo boss então é isso aí espero que vocês tenham curtido se curtiram deixe um like compartilhe com seus amigos é convido vocês a estar participando lá do grupo do canal pronto para o jogo no facebook siga também no twitter a fanpage do canal links aí na descrição vou ficando por aqui aguardo você nos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um forte abraço valeu fui tchau